Eu tô tão satisfeita, ele tá fritando linguiça ainda. Tava amarrado, meu riozinho era... Tava amarrado. Deixa eu explicar, não sei a minha hoje, não sei o que não. Ah, olha a mamãe. Vem, filho. Você foi. Vem, neném. Eu tô estressado, porque eu não consigo dar mãozinha. Vem, meu amor. Vem, minha amiga. Vem. Vem como mãe me virou. Sai, Sofia, sai. Vem como mãe me virou. Ah, você tava gritando até agora, por quê? Por que você tava gritando até agora? Por que você tava gritando? Esse balulú de oba que não acaba mais, né, mamãe, nessa casa. Deixa, ó, oba, oba, martelo, o dia todo, mamãe. Fuladela, o tempo todo, mamãe. Como se conheceram? Eu nem lembro, bicha. Eu acho que eu te mandei direct, foi? Foi, você respondeu uma história e-mail. Foi, aí me respondeu. Aí você falou, minha mãe é super sua fã, não sei o que. Foi, a minha mãe que falou assim, nossa, mas eu sou uma mamãe muito engraçada. Quem vai ficar na sua... Nossa, esse Instagram tá bugado. Quem vai ficar aí na sua casa pro Natal da Vila? Suas bonitas, desbocuda. Vai chegar mais um convidado no final da tarde, viu, gente? A gente vai começar daqui a pouco a farra já, viu? Já mandei o senhor aqui comprar bebida. O que acharam da Biolola do Carlinhos? Eu não tenho que achar nada, é marido da minha mídia. É, mas eu vou defender o meu amigo, porque aquela foto... Não, a gente na nossa rodinha sempre mostra nude, todo mundo. Eslova, GT. Uma JBL. Tudo que tiver álcool, você pode trazer. Bastante gelo. Começa hoje o Natal da Vila, né? Começa hoje logo. Já estão com a roupa pro Natal da Vila. Minha roupa ainda tem que me apirar com a hoje, só pra poder ir amanhã. Pra olhar como tá, né? A minha vai chegar com a Ellen hoje também, lá de São Paulo. Eu vou colocar essa minha com a Ellen também. Né? Hoje eu tô a cara do meu pai. Né? Diga que é. Se você sorrir, porque é verdade. É verdade. Olha o conjuntinho dele. Olha que tia bonita você tem, filho. Olha pro lado pra sua tia bonita. Olha pra não se assustar. Né? Olha, a tia é tão bem feita. Sou a tia cara de lua. É a gatuncha. Uma mulher. Acabou, pessoal, que agora você tá na sua fase de pegar os pezinhos. Agora eu tô pegando meus pezinhos pra tentar levar pra boca, gente. Cada fase é uma fase. Eu tô com a minha frente e pronto. Daqui a pouco eu tô ouvindo... Ele rindo pra você. Olha como é todo lindo, gente É todo lindo demais Meu Deus do céu Todo rapazinho Com meu look de hoje Ih, se quer fazer graça Se quer brincar com a mamadeira É Toma Toma, seu Mickey Você não ama seu Mickey? Toma, seu Mickey Oi, Miguelzinho Toma, filho Ele ama seu Mickey, gente Eu amo Papai Ei, rapaz Ei, rapaz E essa gente Ei, papai De bundinho aqui pra suar o papai Ele fica na rede Meu pezinho Ei, papai E esse conjuntinho bonito, hein, papai Quem colocou esse conjuntinho em você, papai? Foi a mamãe, foi? Foi a mamãe, papai Foi a mamãe, papai Olha, concentrado Olha Olha Eu boto ali pra engatinha Papai Agora o menino tá com uma força Olha Vem pegar, papai Vem pegar, papai Venha Vem pegar, papai Bota força, rapaz Olha, ele tá virando Olha, ele tá virando Bota força, rapaz Bota força pra pegar seu brinquedo Vem pegar, papai Olha, ele tá virando Tome, tome, tome Tome